E como nós temos mostrado aqui no Brasil em Dia, acordos de cooperação técnica entre Brasil e São Tomé e Príncipe em várias áreas tem acontecido, incluindo o esporte e a cultura. E eles contribuem para o fortalecimento de ações sociais no país africano. E um desses acordos é com o Centro Cultural Raízes do Brasil, responsável por ensinar a arte da capoeira para 1.300 meninos e meninas na ilha de São Tomé e Príncipe. Confira na reportagem da enviada especial Gabriela Noronha. Fim de tarde. Sabe quem dita o ritmo por aqui? O berimbau e o pandeiro. É luta, é dança, é esporte. A capoeira toma conta do espaço, embalada por músicas cantadas em português, com a bandeira verde e amarela no uniforme. Estamos em casa, portanto. Bora! Ah, agora melhorou. Mas esta quadra de chão batido fica a muitos quilômetros de distância do Brasil. Esta turma de capoeiristas é de São Tomé e Príncipe, um arquipélago localizado na costa oeste da África. O gingado brasileiro faz tanto sucesso por aqui, que já está faltando espaço para praticar o esporte. Capoeira em São Tomé dá muito sucesso para mim, não só para mim, as crianças, as mães das crianças, os jovens, estudantes, mesmo até aqueles diretores hoje, já colocam os filhos deles na capoeira. Dá sucesso para mim. Eu gosto muito da capoeira. A capoeira já é o segundo esporte mais praticado aqui em São Tomé e o sucesso dessa arte mostra que temos muito mais em comum do que o idioma. E em rodas como essas, brasileiros e santomenses provam que podem sim falar a mesma língua e gingar no mesmo ritmo, como um povo só. E se a capoeira é historicamente um símbolo de luta e resistência negra, em São Tomé e Príncipe o esporte ganhou um significado a mais para as mulheres. A Adicínia, chamada de a professora indiana, já pratica capoeira há mais de 20 anos. Para ela, a luta começou bem antes das rodas. Muito preconceito mesmo. Até iam na minha casa dizer à minha mãe, tira a tua filha de capoeira, não sei o que. E minha mãe é uma mulher que sempre me apoiou naquilo que eu acredito. Então, até hoje, estou a praticar capoeira e tem muita mulher rádia que inspira em mim. Mestre Halil é brasiliense e coordena o grupo Raizil. Ele foi um dos responsáveis pela divulgação da capoeira em São Tomé e Príncipe, um trabalho que começou há mais de 10 anos. O projeto é fruto de uma parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa e o Raízes do Brasil. Com milhares de praticantes, o professor se orgulha dos resultados. A vida aqui em São Tomé parece com a capoeira. A capoeira é uma luta de resistência e é que eles resistem para estar todo dia treinando. Não tem muito recurso, mas tem muita disposição, muita vontade. E amanhã a gente tem mais uma reportagem especial da Gabriela Noronha, lá em São Tomé e Príncipe, só que com acordos de cooperação na área da saúde. É isso mesmo.